Já foi tempo que informática era futuro. Atualmente informática é o presente e todo mundo precisa de computador, precisa de acessórios para ter aquela vida cada vez mais agilizada, empreendimentos bem realizados. A gente precisa, com certeza. E a Nacional TV, pensando nisso, montou uma... pode chamar de uma loja, né, uma filha? Essa é uma loja que está perto da nossa outra loja, que tem tudo de eletroeletrônicos. Essa é a nossa loja que nós chamamos de... a nossa loja de informática, que nós temos um pouco de tudo aqui para você. O que eu não tenho aqui, você pede e eu posso conseguir para você o que você quiser e eu não estiver aqui. Bem legal. Me diz uma coisa, Alvanha. Essa linha de informática, a pessoa também pode trazer os equipamentos usados? Não, não. Informática não. Eu tenho uma série de problemas aí, porque informática é uma coisa que fica velha, muito rápido, então informática não. Mas tudo em eletroeletrônicos, eu aceito como parte de pagamento para você comprar a nossa linha de informática. Ah, tá. Era isso que eu estava perguntando. Os equipamentos da linha de TV, som, vídeo, isso tudo pode trazer quem é para como parte de pagamento. Isso, TV, som, vídeo, filmadora, micro-ondas. Bem legal, né? Gente, e os preços aqui são bons. Eles têm toda a linha completa, kit multimídia. Esse daqui, por exemplo, é Double Speed. Tem quantos títulos? 16 títulos, né? É, 16 títulos. Esse está saindo R$ 456,00 a vista ou você pode fazer em até 10 vezes com uma pequena correção. Olha, linha IBM, ativa, eles têm aqui. Tem muita coisa interessante. O Flash deu uma geralzinha para você ver e a gente também mostra outros produtos que você encontra na Nacional TV. Por exemplo, esse é o Micro System I. É o NSX 5200, está saindo R$ 990,00 a vista ou dois pagamentos de R$ 495,00 para três CDs. Quem conhece sabe que é muito legal. Nota 10, você vai gostar. Essa filmadora é a JVC? Está R$ 404,00, R$ 1.300,00 ou em quatro vezes, sem acréscimo nenhum para você, em até 10 vezes também, segurando a tua entrada para 15 dias. Ganha câmera, ganha fita, tá? Aqui você também encontra videolaser, CD, muita variedade de acessórios. Venha conhecer essa loja que é uma graça. E os preços são legais. Faça bom negócio aqui na Nacional TV. Tem loja na Silva Boiano, 287 Shopping Center Norte e Shopping Jardim Sul. Telefone 9157888. Você pode fazer tudo pelo telefone. Lojas abertas de domingo a domingo. Você pode ligar na Nacional TV. Tchau, tchau, tchau.